Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento de Leveza. Eu sou a Nancy e hoje vou contar pra vocês uma belíssima história. A menina e suas maçãs. Inscrevam-se no canal, compartilhem, façam seus comentários. Muito obrigada! Uma menina e suas maçãs. Uma menina segurava em cada mão uma maçã. A mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um sorriso rasgado. Querida, podes dar-me uma das suas maçãs à mamãe? A menina levantou os olhos para a mãe durante alguns segundos e mordeu subitamente uma das maçãs e, logo em seguida, a outra maçã. A mãe ficou triste, cabisbaixa, com a reação da filha e, no mesmo segundo, perdeu o sorriso que estava no rosto. Tentou não se mostrar decepcionada quando a filha lhe deu uma das maçãs mordidas. A menina olhou de novo para a mãe e, com um sorriso de anjo, disse A mais doce é essa. As pessoas avaliam constantemente a conduta alheia, condenando ou aprovando. A forma como as pessoas lidam com os fatos da vida depende dos costumes, os valores, as crenças e as normas de uma pessoa ou grupo social que ela esteja inserida. Portanto, essa história reflete o julgamento precipitado da mãe e mostra que nós devemos esperar e avaliar antes de julgar. Deixe o outro se explicar, pois, às vezes, o ato parece errado por nos precipitarmos, mas, no final, o motivo é nobre. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.